Tem alguém querendo o seu marido ou a sua mulher? Algum amigo, alguma amiga desejando a pessoa que está com você? Eu sou o Cigano Igor Vamos ver se você tem algum amigo, alguma amiga fura-olho Opção 1, cristal roxo Opção 2, um cristal amarelo Pra você que escolheu o cristal da cor roxa Se você tem algum amigo ou amiga desejando a sua mulher A resposta é sim, tá? Sua mulher ou seu marido Cuidado com essas amizades, ó Se você der mole, a pessoa vai partir pra cima, hein? Não confie totalmente Opção 2, o cristal amarelo Se tem algum amigo ou amiga desejando o que é seu A pessoa que é sua A resposta aqui também é sim E tem amiga que já até ficou com a pessoa que você está, tá? Participe da minha promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico E aí